Saudações Invocador, hoje precisamos falar sobre um verdadeiro rei entre os homens, ou melhor, entre os dragões. Um ser poderoso, magnífico, forjador de estrelas. O forjador de nada mais nada menos do que ela, Huni Terra. Por isso, vamos para as estrelas um pouco e vem com a prata descobrir mais sobre esse ser celestial amado e talvez injustiçado. O meme segue o mesmo, skin da Lux, campeões roubados e nerf no Aurelion. Para os memes do dragão mais belo e egocêntrico da região, já prepara um lanchinho porque precisa entender mais sobre essa lenda. Bora lá? Mas antes, precisamos falar sobre os ritos que vocês já conhecem. Deixe seu like nesse vídeo para fortalecer o nosso projeto que fazemos com tanto carinho, inscreva-se no canal para acompanhar todos os próximos conteúdos e, claro, queremos a sua resposta para a pergunta do dia. O que falta para o Aurelion virar meta? Deixe sua resposta nos comentários. Os queridinhos da Riot. Todos nós temos consciência de que a Riot tem os seus preferidos, não é mesmo? Talvez você pense, ah, mas é claro, são os campeões mais jogados e Aço é brabo. Ok, o game em Aço sem espada? Realmente você tem um ponto. Se algo de errado, seja bug, força ou qualquer coisa do tipo acontecer com Threat e Aço, a Riot correria para arrumar. Afinal, sabe que a base de invocadores que usam esses campeões é gigante, e algo precisa ser feito urgentemente. No que falar de Lee Sin então? O personagem é dito por muitos como o campeão mais importante da história do League of Legends, pois ele mudou para sempre o nosso game. Por isso, e muito mais, é óbvio que a Riot jamais deixaria o campeão sair completamente do meta e cair no esquecimento. Paralelo a isso, temos escolhas muito menos populares, como Ivern e Skarner. Não por nada. Mas sabemos que não está na lista de prioridades diárias da Riot arrumar urgentemente algo que aconteça com esses campeões. Agora em meio a tudo isso temos Aurelion Sol, um campeão que tem uma base de players fiéis, onde tranquilamente poderíamos ver uma comunidade ser criada com o nome Adoradores do Aurelion Sol. Entretanto, ainda assim, a Riot já tomou algumas decisões questionáveis sobre o campeão e parece não se preocupar tanto com seu desempenho não é mesmo? A história de seu lançamento. Nem tão antigo quanto a Mumu nem tão recente como Gwen, Aurelion chegou ao League of Legends em 24 de março de 2016. Essa é a história e pronto, correto? Na verdade não. Aurelion foi um trabalho de redesign de um daqueles campeões cancelados pela empresa desenvolvedora que provavelmente você conhece, ou pelo menos já deve ter ouvido falar. Entre alguns nomes famosos, um nome que pode estar fresco em sua mente talvez seja Alshin, o poderoso dragão da tempestade. Lembra dele? Então, lá por meados de 2013, a comunidade só sabia falar de uma coisa, quando o dragão brabo da tempestade finalmente chegar ao Rift. O problema é que assim como uma criança pedindo um brinquedo mais caro da loja, o pedido da comunidade também não teve resposta, e sim um silêncio profundo por alguns anos. Apenas em 2016, onde o jogo já tinha mudado da água para o vinho, foi possível ter um feedback e entender o destino de Alshin. Em uma nota, a Riot se desculpou pelos anos sem resposta e apenas comunicou que o dragão da tempestade não ganharia vida nos servidores mundiais. Entretanto, devido a toda essa confusão, recebemos no jogo um campeão bastante querido, Aurelion Sol. Recentemente, tivemos uma homenagem bastante explícita ao Alshin na nova skin de Aurelion Sol, Dragão da Tormenta. Está curtindo o vídeo? Então temos um convite especial para você. Quita conferir a nossa plataforma exclusiva da Prata Games. Temos o método mais rápido e efetivo para você ganhar cada vez mais jogos ranqueados e entender tudo o que precisa sobre LoL com aulas ministradas por proplayers famosos de todo o cenário. A chegada de Aurelion Aurelion não era Alshin, mas ainda assim, seu design, lore e gameplay, tudo era muito agradável. Desde o começo foi possível perceber pela maioria dos jogadores. O campeão possuía muito dano, utilidade, porém jogar com ele não era uma tarefa tão simples quanto passear no parque. Desde lá, 5 anos se passaram num piscar de olhos, e até aqui, pouco mudou. É até estranho, pois o dragão celestial não é algo tão complexo ou mecânico como uma Irelia, Zed ou algo do tipo. Só que jogar com ele é uma tarefa para poucos, pois controlar as esferas, conhecer o range e encaixar ataques básicos com maestria exige prática. A não ser que você seja um jogador esforçado que tenha diversas e diversas partidas com o dragão, dificilmente terá um impacto real dentro do Rift e conseguirá explorar o seu potencial da melhor maneira. Agora, uma coisa é inegável. Desde o seu lançamento, quem apostava na difícil missão de masterizar o campeão dia após dia era recompensado, pois podia utilizar corretamente um roaming insano, uma lane phase de respeito e uma capacidade excelente de escalar até o litigame. O começo dos nerfs Mesmo todos tendo consciência da sua dificuldade de masterização, ninguém duvida de sua força, principalmente a Riot. Logo em seu lançamento, já tivemos um nerf no patch 6.7, e assim continua acontecendo nos próximos patches. Mais nerfs. Era perceptível que o campeão estava fora da curva, afinal, não era porque ele era difícil de jogar que poderia ser completamente roubado. Jogadores challenge estavam conseguindo ter sucesso com uma escolha que, inclusive, chegou a destruir alguns games do competitivo na temporada de seu lançamento. Pode parecer algo totalmente fora da realidade, mas acredite, isso aconteceu. Mesmo assim, a Riot entendia que se encontrava em uma linha muito tênue, talvez uma das maiores de toda a sua história. Nerf Aralion significaria acabar com o campeão de uma vez por todas, e bufar? Bem, poderia ser o suficiente para criar mais um monstro terrível. Se analisarmos o desempenho do campeão entre os desafiantes e a parte mais alta de qualquer servidor, ele tinha um destaque interessante. Entretanto, não podemos ignorar o fato de que sua popularidade sempre foi baixa perto de outros campeões clássicos. Segundo League of Graphics, a popularidade de Aurélion hoje é na base de 0,8%, algo extremamente baixo. O que nunca foi tão diferente, pois em 2016, seu ano de lançamento, a taxa de popularidade era perto dos 6, algo que cada vez foi baixando mais. Veja bem, se compararmos com o trechão, sua taxa de popularidade no ano de seu lançamento era de 60%. É possível visualizar esse contraste gigantesco aqui. Ok, esses nerfs conseguiram impactar muito o desempenho do campeão e, consequentemente, ele acabou ficando um bom tempo no esquecimento. Após passar por isso, a Riot decidiu trazer um mini-rework em 2019, o que divide opiniões. Vamos entender melhor. Rework No patch 9.17, houve um grande ponto de mudança na história de Aurélion para sempre. O ponto que para muitos fez o campeão cair no limbo do esquecimento de uma vez por todas. Sua passiva, centro do universo, recebeu um ajuste que dificultaria sua capacidade de troca no nível 1, mas que deveria contribuir para escalar de maneira sólida. Até aqui podemos dizer que está tudo ok em sua maioria. Seu Q, oscilação estelar, recebeu um buff que poderia ser interessante. O problema começa quando chegamos em sua principal habilidade, o W. A alteração mudaria todo o sistema mecânico do campeão com essa nova atualização de fazer suas estrelas voltarem ao seu limite apenas após 3 segundos. Mesmo recebendo um bônus interessante de velocidade de movimento após isso, era uma mudança muito grande, pois alteraria para sempre a forma como o personagem deveria se comportar na lane, até mesmo na forma de farmar. Cometa lendário, seu E, deixou de conceder um importante move speed. O campeão ganhou um alcance absurdo na skill para compensar? Ganhou, permitindo com que ele chegasse onde quisesse no mapa. O problema é que não era tão difícil perceber o campeão no caminho, e tomar alguma atitude antes que o gank fosse completado com sucesso. Ok, realmente era preciso fazer algo para tentar trazer o campeão de volta, e a ideia não era completamente desprezível. O problema aconteceu na execução. Aurelion ficou mais popular e viável após o rework? Na verdade não. Olhando na perspectiva do competitivo, é possível dizer que ele ficou ainda pior. Consequências A grande maioria dos main Aurelion não curtiram a ideia. E sim, estamos falando com um público bem específico que defende o dragão celestial com unhas e dentes. Fora isso, todos nós somos adoradores de certa forma, porque mesmo com a baixa popularidade e força questionável, precisamos concordar que o personagem é bem feito. Já vimos a Riot voltar atrás e desfazer alguns reworks? Sim, aconteceu com LeBlanc, Hangar e outros. Entretanto, até o momento, setembro de 2021, não vimos o mesmo acontecer com Aurelion. O que contribuiu para uma recente revolta da comunidade, é que mesmo com o campeão esquecido e a comunidade clamando por um buff, a Riot fez justamente o contrário. Veja bem, se analisarmos, o campeão vai recebendo apenas correções de bugs desde o patch 10.12. De repente, no recente patch 11.5, a nossa Rito Gomes decide contrariar todos os jogadores e pensar, quer saber? Eu vou mesmo aumentar o cooldown do que do dragão. Não podemos prever o futuro ou ter certeza do que irá acontecer, mas todos nós podemos ter certeza de que o criador de galáxias ainda tem esperanças, pois é querido e a comunidade vem cobrando cada vez mais. A Riot deve estar, ou pelo menos deveria estar observando esses pedidos e preparando algo grande. Algo do tamanho de sua grandeza que o campeão merecia. Por hoje é só. Esperamos que tenham gostado da lenda do Aurelion Sol e nos vemos em breve no próximo vídeo, invocador.